Oi turma, gente tem uma novidade hoje pra vocês e quem me segue, quem for ver esse vídeo, ó, nos primeiros dois dias, 48 horas, essa borboleta se você quer, em tamanho que vai aparecer aqui nesse vídeo, é só entrar no meu grupo ou, já sabe, quem participa do meu zap, só cabem 260 pessoas, gente, isso é um grupo seleto, tá? Mas se você quer entrar, tem sempre alguém saindo pra você entrar, sempre clicando lá que você pode ter a chance de ganhar moldes, ó, no 0800, tá certo? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom, beijo dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite, ateliê, clave, vela, sorriso, é todo pra mais um, só faço, bem, vamos lá, invenção, a invenção, a ideia é essa. Você quer essa borboleta? Então, acessa aqui embaixo que você vai ter essa borboleta em PDF pra você fazer o que eu vou fazer agora que só Deus sabe o que que é, tá bom? Isso aqui foi de um outro trabalho, meus moldes você pode ir variando, fazendo outros trabalhos, isso aqui foi de um outro trabalho que eu fiz, tá? Que agora eu vou aproveitar essa borboleta, vou encher esse caminho de mesa aqui, ó, de borboleta, o povo ama borboleta, eu amo borboleta, entendeu? Então, eu vou fazer aqui nessas cores aqui, ó, olha só, nessas cores aqui que eu vou fazer as minhas borboletas, vou usar papel termocolante, tá? Pra poder ajudar a fixar essa borboleta aqui. Antes de mais nada, essa manta aqui é a R1, você pode usar a R2, não tem problema, caso não tenha a R1, vou fixar essa manta aqui, tá? Lado do avesso do tecido, gente, com o lado poroso, que é onde tem a cola, vou pro ferro, vou adesivar isso aqui, aqui, e vou fazer um quilte aqui. Caminho de bêbado? Não sei, quilte reto? Não sei, tá? Nem adianta, gente, não sei fazer, ensinar quilte, tá? Só o reto, faz uma linha e passa por cima. Tá bom? Então, vou adesivar isso aqui e fazer um quilte. E já mostro pra vocês. Aí, turma, já passei o ferro, simplesmente você pega o ferro, gente, quente, tá? Em algodão, vai colocando, vai deixando e vai andando, que a manta vai colar, tá vendo? Agora, vou pra máquina, vou passar uma costura de segurança em volta, aqui em cima não costumo passar, não, mas na lateral grande, sim, tá? Vou passar uma costura e vou fazer o matelacê. Pronto, então, vou passear a costura aqui em volta. Agora, gente, se vocês quiserem fazer o quilte reto, é só vir aqui com a régua e fazer linhas, tá? Pode fazer linhas nesse sentido, depois fazer linhas ao contrário. Ah, e é com vocês. Eu vou fazer linhas porque eu não tô afim de trocar o pé da máquina, tá? Então, vou fazer aqui algumas linhas aqui pra ficar bacana aqui e eu poder fazer o quilte reto aqui. Gente, olha só. Quando você vai fazer... Aqui você poderia fazer com a linha bege, tá? Mas se você não tiver uma linha bege, você pode fazer com uma linha cinza. Tá? Por quê? Porque a linha cinza, ela é... Ela é neutra. Então, quando você tiver uma gama de cores, você pode escolher entre a cinza e a bege. Tá certo? Ó, tô fazendo linhas aqui na diagonal. Eu prefiro sempre na diagonal, gente. Não sei por quê. Mas eu sempre prefiro na diagonal. Eu acho que fica mais bonitinho. Fica os biscoitinhos, tá? Aí, aqui em cima, eu vou passar... O ponto reto. Tá? Aqui em cima eu vou passar o ponto reto. Posso fazer nesse sentido só ou posso fazer nesse sentido aqui também. Aí vai de cada um, tá bom? Essa canetinha aqui, gente, é a caneta que apaga com o ferro. Ou você usa essa caneta ou você usa o giz, tá? De alfaiataria. Pra você poder riscar aqui. Só que aqui, no caso, vai ter que ser um giz colorido. Porque o branco não vai aparecer. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Vocês saberem tudo que eu posto. Se inscrevem nas minhas redes sociais. Minha calculadora de preço, gente. É só acessar aí e entrar em contato comigo. Porque ela calcula a quantidade de tecido que você gastou pra fazer um trabalho, tá? Não é uma calculadora de artesanato qualquer, não. Ela é específica também pra quem trabalha com tecido. Ou qualquer coisa que possa ser medido a metro. Se for medido a metro, a minha calculadora, ela calcula quanto você gastou ali, tá? Então, é só acessar aqui embaixo. Que vocês vão saber como entrar em contato comigo. Ou vai comprar pela plataforma, ou vai comprar diretamente comigo. Então, eu vou passar essas linhas aqui e já mostro pra vocês terminado. Gente, esqueci de avisar pra vocês. Tem 30 de largura por mais ou menos 1 metro, 1 metro e 10 de comprimento, tá? Aí vocês decidem o comprimento que vocês querem. Eu usei a largura que eu tinha aqui do tecido. Tá bom? Bem, então, ó. Já fiz aqui, ó. Como é que fica parecendo um biscoitinho, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou lá pro ferro, vou tirar essa caneta aqui de baixo. Senão, depois que eu adesivar, vai ficar ruim. Então, eu vou tirar agora essa caneta que tá aqui, ó. Tá? Bem, então. Agora, eu tô cortando o excesso da manta, tá? Porque eu não vou trabalhar com esse monte de sobra de manta aqui, à toa. Ó. Tirando aqui o excesso, junto com o tecido aqui, ó, que serve de guia, ó. Tá? Aí, ó. Pronto. Agora, vou deixar isso aqui de lado um pouco, né? Porque esse trabalho aqui já está feito. Vou vir aqui na minha borboleta. E vou cortar os tecidos pra fazer as minhas borboletas. Aqui, ó. Bem, durma aqui, ó. Peguei papel termocolante, tá? Desenhei atrás, tá? Vou desenhar alguns nesse sentido e outros invertido, tá? Espelhado. Por quê? Porque eu quero uns virados pra cá e outros virados pra cá. Então, uns tem que ser num sentido e outros no outro sentido. Então, desenhei. Fui no tecido, tá? O lado poroso do papel. Eu faço igual o que eu fiz com a manta. Lado poroso do papel, com o avesso e passo o ferro. Tá? Até o sentido que tá colado. Agora, quem colou, gente, vou recortar essa parte aqui. O corpinho, gente, dela é preto. Então, só as asinhas que eu tô fazendo da mesma cor. Bem, gente, vim aqui no meio, ó. Fiz uma marca aqui porque eu preciso delimitar. Quantas borboletas vão pra lá, quantas borboletas vão vir pra cá. E se eu vou colocar uma borboleta aqui no centro. Tá? Então, já delimitei, já cortei as minhas duas borboletas. Ó. Só as asas, gente. Não cortei. Ó, a borboleta é assim, ó. Pra vocês saberem como é que ela é. Ela é assim. Aí, aqui, vem o corpinho dela. Ó. Tá? Então, ó. Vamos lá. Tá vendo? Como eu cortei, eu desenhei elas assim, ó. Então, sai espelhado. Então, essa borboleta aqui, eu tenho que fazer do lado de cá. Eu não posso fazer do lado de lá. Aqui, aqui e aqui. Porque aqui, ó. Eu também vou ter que... Vou fazer assim pra depois virar assim, ó. O corpinho dela. Tá dando pra ver, não tá, gente? Ó. Aqui. Quando eu adesivar, fica mais fácil. Ó, tá vendo? Como eu desenhei ela assim, então ela ficou espelhada assim, ó. Tá? Então, eu tenho esses dois... Essa metragem aqui pra colocar duas borboletas. Coloco duas aqui e duas ali. Ou coloco uma no meio e duas aqui e duas ali. Isso eu ainda vou decidir, tá? Pra tirar isso aqui, gente. É só você vir aqui, dar um rasgo aqui e tirar esse papel que vai ficar a cola embaixo. Aí, você vai adesivar do jeito que você achar melhor. Deixe sempre, gente, um espaço aqui e outro aqui, tá? Por causa da borda. E o espaço aqui por causa da borda também. Tá? Porque eu vou colocar uma borda aqui. Então, eu tenho que deixar um espaço aqui pra poder trabalhar. A não ser que você não queira colocar a borda. Mesmo assim, você tem que deixar o mesmo espaço pra cima e o mesmo espaço pra baixo. Se você for colocar algumas outras coisas, por exemplo, a borboleta ama flores, né? Então, você pode colocar algumas flores, né? Pra dar um ar assim mais bacana no seu caminho de mesa. Tá bom? Gente, tá brotando isso agora. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá bom? Já sabe, moldes, acessa aqui embaixo, porque já tem tudo em PDF. Meus moldes já estão todos prontos em PDF. Prontinho pra você imprimir com o tamanho certinho, tá? Pra vocês poderem imprimir. Bem, turma. A primeira borboleta já foi, olha. Ficou bacana? Modifiquei. Vocês sabem que eu começo de um jeito e termino de outro, né? Porque os quadradinhos não ficaram direitinho. Então, eu botei liso aqui e os retângulos no meio, tá? Já coloquei o corpinho, fiz o ponto de caseado aqui. Um ponto cheio aqui, tá? Ou você pode fazer um caseado à mão, um ponto de zigue-zague, tá? Agora, eu vou montar a outra borboleta aqui, ó. Tirei, né? O papel termocolante. Tô adesivando aqui. Aí, primeiro eu faço essa parte de dentro aqui, ó. Tá? Depois, eu faço a parte de fora e, por último, eu coloco o corpinho. Gente, a anteninha eu fiz num ponto de zigue-zague que tem a minha máquina. Tá bem pequenininho, bem apertadinho. Você pode fazer com canetinha preta. Não tem problema, tá? Você só desenha a anteninha. Não precisa bordar. Ou pode fazer com uma lã. Você pega a lã e vai fazendo os pontinhos aqui, que vai ficar bonitinho também. Então, eu já fiz isso em naninhas, tá? Então, eu vou fazer agora, ó, esse aqui. E vou cortar os outros aqui pra ver como é que eu vou fazer isso, gente. Tá meio peladinho, né? Tô achando que tá meio peladinho. Nós vamos ter que modificar e botar algumas coisas. Só não sei o que que é. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E coloca aí, gente, da onde você tá falando. Coloca aí se vocês gostaram, tá? Quem quiser meus moldes, já sabe. Acesse aí embaixo, hein? Meus moldes, minha calculadora. Você calcula até o tamanho dessa borboleta. Você comprou um metro de tecido. Quer saber quanto você gastou pra fazer essa borboleta aqui? A minha calculadora calcula pra você, tá bom? Aí, Turma, já passei o ponto, ó. Tá? Aí, agora, eu vou colar aqui o corpinho dela, ó. Coloco por cima, gente. Pro caseado ficar direitinho, tá? Agora, faço aqui o pontinho de caseado e faço a anteninha. E tá pronto. As minhas duas borboletinhas. Gostou? Agora, eu vou fazer duas do lado de lá. Não sei se eu vou fazer uma terceira aqui no meio, ou se eu vou fazer alguma outra coisa aqui no meio. Tá bom? Bem, Turma, prendi, ó. Todas elas. Agora, eu vou colocar essas flores aqui, ó. Tá? Se você quiser fazer de tecido, você pode fazer. Esse aqui eu já comprei pronto. Tá? Vou colocar aqui. Ó. E vou fixar aqui, costurando. Tá? Pra ficar uma coisa assim, bem florido. Bem maneiro mesmo. Ó. Vou inverter aqui. Aí, ó. Certo? Vou prender com agulha e linha primeiro, depois eu passo na máquina. Rapidinho, gente. Aí, vamos fazer o forro. Bem, Turma. Preguei as borboletas. Preguei agora as flores, tá? Primeiro eu dei um ponto à mão, depois passei a máquina. Olha. Olha como é que ficou. Tá? Se quiser botar mais coisas, gente, vocês botam. Tá? Eu acho que já tá bom assim. Tá? Coloquei uma flor aqui apenas no centro. E vou colocar mais nada não. Forro. Gente, isso aqui é algodão cru. Tá? Você pode botar qualquer outro tecido aqui atrás. Você pode botar um tricoline aqui atrás. Tá? Se você quiser. Só que eu acho que encarece o produto. Mas se vocês quiserem uma coisa de primeira mesmo, então vocês coloquem o... Um tricoline aqui atrás. Tá bom? Vou tirar essas linhas aqui, ó. Porque o... Esse tecido ele é um pouco transparente. Então pode ser que apareçam essas linhas aqui quando molhar. Então eu vou cortar um pouco essas linhas. Corte sempre, gente. O tecido um pouco maior do que o trabalho que você tá fazendo. Tá? Como é a manta R1, não tem cola desse lado, eu vou usar a cola temporária. Tá bom? Então eu vou agito e coloco e venho colando. Depois eu venho e faço aqui, ó. Apara aqui ou passo também um ponto aqui de segurança. Aí é vocês que sabem se vão querer passar esse ponto de segurança ou simplesmente botar o alfinete. Aí é com vocês. Tá? Para a gente poder colocar a borda. Então primeiro vamos colocar o fogo e depois nós vamos colocar a borda para fazer o acabamento. Gente, se vocês quiserem, podem abaular aqui, ó. Tá? Se vocês acharem que devam fazer, vocês podem abaular aqui, fazer aqui redondo. Eu costumo fazer quadrado mesmo. Tá? Mas vocês podem fazer aqui redondo aqui se vocês quiserem. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações, tá? Adquirir meus moldes, entrar nas minhas redes sociais. Vamos lá, gente. Vamos ativar isso aí que tá muito devagar, hein? Tô esperando por vocês, hein? Bem, turma. Preguei, ó. Ó, tá certinho. Fiz uma limpeza aqui, ó, tirando o excesso de fogo, tá? Passei uma costura de segurança. Agora eu cortei uma faixa, gente. Essa faixa aqui, ó, ela é de joaninha e flores, tá? Eu acho que tem tudo a ver. Então eu vou colocar ela aqui. É uma faixa de 7 centímetros. Pelo lado do avesso, ó. Eu vou vir aqui e vou pregar aqui, ó, direito com o avesso. E vou passar aqui um pé de máquina. Mesma coisa que eu fizer desse lado, eu vou fazer do outro. Bem, turma. Olha só como é que ficou, ó. Preso aqui, tá? Virei. Virei. Agora, como é que eu fiz isso? Gente, muito simples. Olha, mesma coisa que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui. Só que aqui a gente deixou reto, ó. Não fizemos acabamento nenhum. Porque nós vamos fazer o acabamento aqui, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, virar. Aqui você pode escolher, ou você faz uma dobra aqui e começa aqui na beira. Ou você deixa isso aqui sobrando, passa aqui um pezinho de máquina, ó. Aqui, ó. Você passou aqui o pezinho de máquina, você vai bater o ferro aqui, vai virar, ó. Vai fazer a dobra aqui, a dobra que você quiser. Quanto menor aqui, maior vai ser a borda aqui, tá? Ó, você dobrou aqui, você vai virar aqui. Só que aqui, ó, você antes disso, você, ó, se você deixou aberto, você fecha aqui, ó. Ó, e dobra. E se você já deixou fechado, ó, é só fazer a dobra direitinho e fechar. Tá? Então, vou terminar aqui e já mostro pra vocês prontinho. Então, turma, gostaram desse passo a passo? Viu como é que ficou linda as minhas Butterfly? É isso aí. Eu amo Butterfly, você sabe disso. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, entrar nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Ah, eu posto tudo, 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 tudo. Tá certo? Quem me segue no meu grupo vai ter, rapidinho, hein? Vai ter essa borboleta daqui em PDF. Eu vou publicar, não dá pra publicar no Instagram, gente, porque o Instagram não aceita arquivo em PDF. Mas vou publicar no meu grupo do Zap, tá? Quem me segue lá no grupo do Zap vai ter esse mimo. E quem me segue, se der no Facebook, eu vou postar por quanto tempo? Apenas por 48 horas, né? Então, quem quiser, ó, o molde dessa borboleta aqui em PDF. E pronto, pra você reproduzir, é só entrar lá e pegar, tá bom? Dois dias. Então, você que me segue vai ter, ó, rapidinho, tá certo? Então, vamos ver como é que ficou o trabalho, gente? Olha só como é que ficou as minhas Butterfly. Olha só, gente, olha só. O que vocês acharam? Olha essa borda. Borda toda joaninha. Ficou lindo. Olha o trabalho. Tá vendo? Olha que cabinho de mesa mais lindo. Quer voltar no chão, gente? Volta no chão aí, tudo mutindo. Tá certo? Quer voltar em cima de um aparador? Ó, pode ficar lindo em cima de um aparador. Tá certo? Então, é isso aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó. Pra saber de tudo, tá bom? Se inscreve no meu canal, que eu tô aguardando por você. Vem, vem, vem. É que eu te viê. Nova Velasco de Esmo. Ficando por aqui. Um beijo, uma linda. No coração de todos os meus filhos. Eu fui. Pois é, vó.